Será o que que vem por aí? Olha aí, a criança, ó Desmontada, hein? Falta só mais 40, só, hein? Falta só mais 40, pro negócio ficar bom Com certeza vem mais potente, mais ignorante, tá? A concorrência pode se preparar, porque Se não aguentava, agora que o negócio vai ficar pior, hein? A atualidade CD, CDS 10, treme, treme, longue, alongadona do Tocantins You're gonna break my heart You're gonna tear it apart No matter what you do I'll still be there for you And when you call my name I won't be far away No matter where you go You'll never be alone Be alone, be alone No, you'll never be alone Be alone, be alone No, you'll never be alone Be alone, be alone No, you'll never be alone DJ Cleuson Tocando o que a galera gosta de ouvir Let's play DJ You're gonna break my heart You're gonna tear it apart You're gonna tear it apart No, you'll never be alone, be alone KS Altofalantes apresenta um S10, treme, treme, longue Be alone, be alone No, you'll never be alone I'll never be alone, be alone, be alone I'll never be alone, be alone Bíblia Você está ouvindo mais uma Meca Produção com ele, DJ Cleilson, considerado aumente o volume, DJ! C.B.S. 10, treme, treme, longa, alonga, donado, trocantins! C.B.S. 10, 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 treme, treme, longa, alonga, donado, trocantins! C.B.S. 10, treme, longa, trocantins! C.B.S. 10, treme, longa, trocantins! C.B.S. 10, treme, treme, longa, trocantins! C.B.S. 10, 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 treme, longa, trocantins! De Araguatins para todo o Brasil. De Araguatins para todo o Brasil.